Reeleito pela segunda vez já? Segunda vez. Fala apenas um projeto pra nós aí, relevante, que o senhor apresentou aqui em Vargas da Grande, que a população, lógico, concedeu mais uma vez o crédito pro senhor ocupar uma cadeira aqui na Câmara. O crédito que nós temos com a população é o trabalho nosso na rua, o trabalho junto com o povo, com a comunidade. Mas o senhor conseguiu apresentar apenas um nesses quase oito anos aqui dentro? Sim, um. Apresentou um? O resto da população eu lhe apresentei, ué. Qual que foi esse relevante? Ah, tem vários projetos nossos aí. Apenas um? Porque aqui lá dentro fica colocando projeto e não ser desenvolvido. Nós temos que fazer as coisas andar, né? Procurar trabalhar pra andar. Mas quando o senhor apresentou pros colegas do senhor esse projeto, ele foi aprovado? Foi aprovado aí. Sobre o que esse projeto? Ah, esse projeto é sobre a... Ah... Esse projeto de lei que eu pus agora, o outro ano, se não andava aqui agora. Ah... Da consciência negra, né? Foi o único que eu pus, foi o único que eu pus. Da consciência mais sobre o que, vereador? Não entendi. Não, não é projeto relevado pro povo. É projeto voltado pra população mesmo. Para os negros seria isso? População. Não fica colocando projeto que não vai funcionar. Tem que fazer o projeto que anda, trabalhar. Eu ainda não consigo entender. Eu queria entender. É o projeto. É o projeto. Fica pôr no projeto se não andar. E esse que o senhor colocou, ele andou? Ele funcionou? Não, é só um projeto de lei normal, simples. Não foi projeto de lei e voltaram pra nada. É o projeto de lei de... Obrigado. Projeto de lei... Cultura racial. Isso o senhor falou agora nessa última gestão. Começando aí em 2017. Mas nos outros anos, desde 2012 até 2016, qual foi o projeto que o senhor fez? Não coloquei, verdadeiro. Não coloquei. Só trabalhei os projetos que tinha dentro pra ser cumprido. Não coloquei que era depois. Darlas e foi. Tchau. Tchau.